E aí pessoal tudo bem com vocês aí para quem nunca me viu né que eu sou difícil aparecer aqui eu então o vídeo de hoje vai ser eu abrindo ó essa encomenda chegou para mim ó esse presente né chegou ontem aqui a data aqui ó chegou ontem e grande coincidência né pessoal porque eu faço aniversário quatro dos três né isso e chegou três dos quatro tá vendo coincidência boa então aqui veio para mim é claro né coloquei aqui tampando aqui o endereço e quem mandou para mim foi minha amiga dalva ó dalva do canal dalvarte né que não conhece né que eu acho difícil que não conhece a dalva vou deixar o link aqui embaixo para você ir lá conferir o canal dela que é o canal top então vou tá abrindo com vocês aqui esse presentão a como é bom receber presente né então vou a ver aqui o que tem aqui dentro primeiro né deixa eu ver aqui se aqui tá falando a declaração nome dalva da rua tal né são paulo destinatário leo a rua tal 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 contém um e já sei quase vou acertar o que deixa aqui tá viu deixa aqui para então vamos tá abrindo aqui comigo já dei aqui vou pegar tesoura e vou tá abrindo aqui com cuidado né aqui pessoal eu tô em reforma aqui do meu espaço assim que eu terminar eu vou tá filmando para mostrar para vocês ok metem logo a mão porque e aí ó ó ó Deixa eu ver aqui. Está abrindo aqui para vocês verem. Uau! Olha que linda! Presente. Leo Artesanato e Reciclagem. Está vendo? Cinco mil subscritóis. Está vendo aí? Dalva Lopes. Claro que vou deixar aqui no meu espaço aqui. Dalva, minha querida. Muito obrigado mesmo. Está vendo aí? Que coisa linda, né? É tão bom a gente receber presente de amigos, né? Que aqui é no YouTube. Eu tenho vários amigos. Posso falar que eu encontrei muitos amigos aqui. Então, Dalva, muito obrigado mesmo. De coração. Está vendo? É a que vai valer fortuna. Vou deixar aqui no meu cantinho. E quem não conhece o canal da Dalva. Vou deixar o link aqui. Tudo certinho para você ir lá e conhecer. Ok, galera? Está mostrando até a minha base. Muito obrigado. Então, o vídeo de hoje foi esse aí.